Já tomou aquele cafezinho da tarde hoje? Ainda não tomou? Bora comigo tomar um cafezinho com esse bolo sensacional! Olha só que bolo maravilhoso! Está saindo do forno! Você se inscreve, já ativa o sininho para receber as notificações. Aí você já comenta aqui embaixo, já compartilha. E aí você já pode entrar aqui em casa, já tomar aquele café comigo. Beleza pura, então vamos comigo fazer esse bolo. Bora! Já coloquei o leite condensado aqui dentro. Vou colocar o leite. O fubá. O açúcar e o sal, o ovo, a manteiga, o queijo ralado e a farinha. Mesmo que é simples, o fermento eu vou colocar por último. Vamos bater um pouco. Bom, bati aqui por 20 segundos. Agora eu coloco o fermento. E vou misturar. Aqui só vamos misturar o fermento em 10 segundos. Perceba que eu estou contando aí os 10 segundos para só misturar o fermento na massa. Já está pronto, agora vamos colocar na forma. Agora eu vou colocar na forma. Vamos assar esse bolo a 180 graus, aproximadamente 50 minutos. Aí vai depender do seu forno. Aqui eu assei a 50 minutos. Então vocês fiquem sempre aí olhando. Esse bolo vai ficar mais ou menos assim. Como ele é muito cremoso, ele vai crescer um pouco mais. Depois ele vai dar uma baixada, depois que tirar ele do forno. E olha como ele fica cremoso por dentro. Ele fica com a camada do fubá embaixo, o bolo de fubá embaixo. E em cima essa camada cremosa. É muito gostoso. É um bolo tipo aqueles bolos pudim. Fica sensacional. Olha a cremosidade que fica. O bolo embaixo e o creme em cima. Incrível. Sensacional mesmo. Façam que vocês vão gostar. Terminamos aqui o bolo de fubá cremoso. Aí eu vou comer isso aqui assim mesmo. Não vou nem colocar. Vou pegar a colherzinha. Olha que beleza. Que delícia, hein? Divino. Hum! Que delícia. Parece que é esse bolo pudim. Muito bom. Faça esse bolo. Depois vocês vêm aqui e comentem aqui se ficou bom esse bolo. Se vocês gostaram da receita, comenta aqui embaixo. Já deixa seu like que é muito importante para nós aí no canal. Quanto mais as pessoas deixarem o like, melhor para o vídeo circular pelo Brasil, pelo mundo. E as pessoas conhecerem as receitas do Chef Ronaldo Zá. Se você curte nosso canal, curte meu trabalho, comenta aqui embaixo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E compartilhe. Até o próximo vídeo. Esse aqui foi o vídeo do bolo de fubá cremoso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o bom Deus quer sempre ajudar a gente. Nós vamos tomar um café aqui. Estou aguardando a sua chegada aqui, tá bom? Então, já vou lá para a mesa. Se você chegar, já bate no portão. E a gente vai para fazer o nosso cafezinho, beleza? Vem comigo. Então vamos tomar aquele café lá. Vamos lá tomar o café. Tchau.